Onde é que começou o bife? Porque atenção... O bife é que ele não gostou de ser mencionado publicamente no story. É isso, não é? Não, 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 não gostei, claro que não gostei. Estás a dar um... Não gostaste, mas é verdade. Borraste a cueca do torneio e ainda estás a batalhar agora. Assim como tu borraste a cueca depois. Depois andas a pedir aos meus amigos tipo... Depois de quem? É de lá para eu falar com o Zé. É de lá para eu falar com o Zé. Espera aí. Que não quer encontrar-me com ele nos eventos. Ninguém... É isso mesmo. Um dia se me vejo isso na cara, tu levas na cara. E aí Para quem não sabe, fica a saber, este é o torneio que irá escolher os MCs que irão estar no Barras e Vitas em Dezembro. Por isso, é para dar tudo. Faça um barulho! Diretamente, de lá de longe, de onde viemos, para estar aqui com vocês. Mas é assim, o homem vem aqui de perto, apresenta-te, caralho. Eu venho de Luxemburgo, mas é fria muito Vila de Ponda aqui, caralho. Faz barulho para a emigrante, caralho. Foda-se, não. À minha esquerda. Cali, 45,60. Passa-lá! É ela, está de volta. Cali! Vai rodar a moeda. One. Dá palmas para o One. Veio diretamente a linha de cinta para estar aqui com vocês. Veio de comboio! Veio de comboio, caralho. CPJ foi o pica, caralho. Como é que estamos? Queres cara ou por outra? Claro. Estou a pesquisa, está controlado. O dinheiro nunca se escapa. Calhou, coroa. Quem é que começa? Bora, bora. Faça um barulho! Bora, bora, bora! Não deixe-me de comboio. Fica aqui ao meu lado, caralho. Vem embora. Pelo menos vamos buscar um isso aqui. Estão ouvindo bem? Primeiramente, deixo-a pedir desculpa a todos pela minha estreia nestes palcos. Não estava preparado e existiu alguns precalos. Mas tudo o que falaram, tiveram razão. Só não apoio a parte em que disseram que eu não fiz a minha missão. Então aqui vai a lição. Queres? Só rimo contigo, só vega a cheia. Queres? Rimas aos anos, mas não andas a aparecer. Queres? Só se for dado a mim para me entreter. Estou reta e suega em título, mas de resto só andas a derreter. Parece o AX que todos fumam e acham fixe. São todos uns BDS. Mas quando é sério, todos metem o cu pelos pés. Isso é sério. Na cultura, tu só existe dentro do cemitério. Isso é o credo. A sério. Até estive ao ponto por o teu nome num teleférico. E por-te andar daqui para fora para não saís mais derrotado do milênio. Milênio? Não sou um banco para bancar as tuas merdas. Queres papo a sério? Queres? Falta do teu mérito? Queres? Cresce e aparece que aqui não há comparações. Eu sou um Oscar Valdés. Tu nem com muita rima, Valdés. Há defesa sem peves. Estás em defesa, competes. Com pênis, sem pênis. Com teto, sem teto. Mas faço isso por costo. Não faço isso para ter gostos. E caguei sinceramente para os vossos rostos. Sei que todos temos demónios. Mas sou eu é que os demonstro. E ai, eu sou um monstro mesmo. E ai, eu sou um monstro mesmo. E só não o demonstro menos. Porque por agora eu só bato em instrumentos. E tu não bates nem nos instrumentais. Estás à margem da cultura e viz aqui com tanta astúcia que és. Devo dizer que não sou igual aos demais. Por isso é que isto parece uma loucura. Que vives incessantemente na tua mente. A amargura se sentes que és diferente realmente. Eu tenho reparado que já estou ligas à tua frente. Então liga para a tua mãe à tua frente. E pede-lhe desculpa por ser algo que não és realmente. É que todos sabem que és incoerente. Então liga para a tua mãe à minha frente. E pede-lhe desculpa por ser algo que não és realmente. Tente a dizê-lo sinceramente. Porque não queria ser eu a dar-lhe essa notícia de repente. É que toda a gente já reparou. Que não tens flor o suficiente. E desta vez eu vim pausada para estar paulada nessa mente. Quem fala sobre mim, mente. Porque ninguém me conhece mesmo. Então vou-vos dar a conhecer para não haver decepções. Sei que eu tenho os meus defeitos. Sem eles não há condições para fazer o que me compete. Deixar-te no chão. Estou sem emoções. Diz-me lá que és. Estou sem emoções. Deitar-te no chão. Deitar-te no chão. Bora, 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 bora. Deitar-te no chão. Foda-se. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Aplausos. Aplausos. Mas não há conversão. São lógicas para o destes. Nem com muita rima ou falsidade. Claro. Bem, sozinho. Fez com pentes. Com pentes, sem pentes. Com teto, sem teto. Mas faço isto por costes. Não faço isto para ter gostos. E caguei sinceramente para os vossos costes. Sei que todos temos demônios. Mas sou eu que os demonstro. E ai, eu sou um monstro, menos. E só não o demonstro, menos. Por pôr agora e eu só bato em instrumentos. E tu não bates nem nos instrumentais. Estás à margem da cultura e vises aqui com tanta astúcia que és. Devo dizer que não sou igual aos demais. Por isso é que isto parece uma loucura. Que vives instantaneamente na tua mente. A emargura se sentes que és de em frente. Realmente eu tenho que reparar que já tu ligas à tua frente. Então liga para a tua mãe à minha frente. E pede-lhe desculpa por ser algo que não és realmente. Tenta dizê-lo sinceramente. Tenta dizê-lo sinceramente. Porque não queria ser eu a dar-lhe essa notícia de repente. É que toda a gente já reparou que não desflou suficiente. E desta vez eu vim pausada para estar paulada nessa mente. Quem fala sobre mim? Mente. Porque ninguém me conhece mesmo. Então vou-vos dar a conhecer para não haver decepções. Sei que eu tenho os meus feitos sem eles não há condições. Para fazer o que me compete. Deixar-te no chão estou sem emoções. Diz-me lá que és. O que é que acontece? Rimar de peito cheio vais achar que são ilusões? Não são. É rima pesada e vem da rua. É nela que os meus sonhos se tornam reais. Já lidei com problemas que hoje em dia me parecem ser superficiais. E tu não és um dilema. E tu não devias ser um dilema. Porque eu sou mais dilema. Só me devia preocupar com o que vale a pena. E a minha pena por ti é gigante. Não tens pênis suficiente. Parece uma pena a flutuar em modo irritante. Então mete pausa. E fica assim para sempre. Calada és poeta. Quando escreves é experimento. Falta-te a versatilidade. Veste no auge da idade à flor da essência. Agora só escreves para manter a aparência. Mas não tens consciência. E se tivesse sabias. Que esta batalha estava destinada a ser minha. Nada me vai deitar abaixo. Nenhum clash. Nenhum cash. Um AM. Um LC. Vocês andam todos a viver em LSD. Eu estou sem LSD. Eu estou sem LSD. Nada de LSD. Mas aqui o Fred. Diz que eu seja o Freud. Talvez eu seja o Freud. Aí eu sei que dói. Grita mais alto. Mãos ao alto. Que isto é um assalto às tuas emoções. Roy. Sei que por dentro mata. Sabemos a verdade. E vivemos condenados a esse bairro da lata. Mas tu tens muita lata. Te aviso aqui que a tua lábia mandava detalhes sobre o meu passado. Todos temos um. Não estamos condenados. Queres-me deitar abaixo. Deitar abaixo mais ordenados. Porque para fazeres o meu rap. Tinhas que ser mais ordenados. Sem violenta. Sem violenta. Sou mais violenta. Mas contrário aos detalhes. Não tenho tempo para ti. Queres-me? Eu não tenho tempo para atalhes. Tenho. Dá-lhe queixo. Bem, estão todos a ouvir bem? Já. Papo, esta minha estreia curtia que todos vocês fizessem parte. Então se fosse possível, quando lhe dissesse marra, vocês diziam queixo. Pode ser? Marra ou queixo. Marra, queixo. Marra. Queixo. Vais para o palco da knock-out? É para onde vais, freixo. Marra. Queixo. Faz o teu adversário comer o asfalto aos teus pés. Marra. Queixo. Concentra-te no alvo e não queires ser algo que não és. Marra. Queixo. Fica calmo. A batalha é que é Inês, não é o Ká Inês. 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 Fales o que fales. Acredita. Já nada me abala. E hoje a knock-out abriu saltos. A tua sorte é que não cabes na mala. Eu vim do luxo para os três assaltos e prometo não haver ressaltos de bala. E tu nem que viesse saciado ou de saltos e continuava a ser dos mais altos da sala. Lama-lá vá. Eu vim arrumar a tralha, mostrar-vos como o cash trabalha. Sem pedir esse tal cash, nem trazer rasteira. Há mais dez anos estou comigo próprio na batalha, juntando cada sandália para um dia fazer fogueira. E eu sei que aqui é fudido quando um gajo falha. Mas todo manto se atrapalha quando tenta fazer carreira. Daí eu vim decidir e modo-me tralha. Ensinar esta canalha como estou para andar primeira. Mas depois vocês vão estar, vou perceber melhor a ideia. Pá, desculpa o balanço. Vim atingir o teu arranha-céu estilo Alcaieda. Não esperes que o meu boing evite? O teu lugar no céu já fiz reserva. Estás a um clique de fazer joint-trip? Está mais que visto que és uma merda. Normal que aqui qualquer boite limpe. Ganhados é só mesmo a moeda. 50 a 50, só mesmo na coin flip. Aqui estás morta. E não adianta que há pouquitos. Hoje o teu coração ganha um sopro até que o teu corpo eu faço beats. Rimas à moda do Porto. Nesta porta eu faço trips. Hoje eu vim por desporto. Mas até para o torto eu meto cheats. Vim com conforto. Vim com conforto. Como se houvesse teleponto em certos cheats. Já nasci pronto. Rap tu vês em mim ao longe como se fosse Sirius. Rap Sirius. Vim fazer confronto com três civiros. De caixão de tiros. Como se tivesse lido um monte de livros tu. Só os pirros. É para deixar-te a fazer bênia. Quando eu estiver presente. Deixar-te o mal-estar tipo uma hérnia. E esta vai durar para sempre. Hipop não é tolma gêmea. Para ti não há cabretento. Vás-a lá com essa boéma. É sempre que eu cuspei água ardente. Sente. Sente. Obrigado pessoal. Minhas palavras. Ao contrário do que eu fumo. Não tem filtro. E tu devias trocar esse consumo. Na merda da cabeça. Por um tilt. Quando o trocas avisa. Confesso que tu é precisa. Visto que a tua poesia é mais lisa. Que a lisa em Springfield. Ganda filme. Ganda filme. Gostas de poesia? Não gostas? Esta é para ti. Preferes ter um bímer na porta? Eu prefiro entrar pela porta com o diner. Falam que ser beginner não importa. Mas vejam quem se comporta como o iner. Bim ficar no hipop até cota. Tu tens ar de ser mais uma porca do Tinder. Aceita a derrota. Aqui já não é surpresa. Tu denota que és kinder. Não tens estresa. Falta tu mais splinter. E a única certeza é que és uma peste, uma pelintra. Dá mais pena essa cabeça que o palácio de Sintra. És a vergonha portuguesa. Mas não é por ter o cu flácido, mas a língua. Já eu. Vim em modo clássico. Não é latrál a vozíngua? Como se isto fosse um clássico corto básico na linha. Discurso sonoplástico em que entusiasmo não míngua. Projeto multisilábico. E ah, parece que meti um ácido na língua. Primeiro round. Primeiro round. Espera aí. Primeiro round sem ser direto. Mas ao longo da batalha a gente conversa. Vais ver que trago linhas de metro. Onde cada barra parece uma peça. Onde encaixas tudo no sítio certo. Tão certo que hoje não estás com tanta pressa. CPJ estava certo. Nada de flow, nada de nada e vice-versa. Está fechado. Vamos, temos batalha. Qués, qués. Tu só entalhes de safas. Sempre a falhar com a faca nas costas e a culpar as porcas. Porque elas é que têm as costas tortas. Foda-se. Eu queria que trissessem e malgaceram. Mas trouxeram mais um neco. Foda-se, Cardoso. Eu sei que tive mal na primeira. Mas tinha que mudar esta vitória para vir a próxima acerteira. Já abri dessa carteira para rimar com um cast de primeira. No hipópeas um impasse. E eu tenho reparado que és mais ao Páscoa. Mais tos que olhar de barro. Mas mal de mim a quarto. Afinal, aqui é do ar. Também trouxe a arte para o combate. E já não é cálice, são duas. Não bastava uma por milharte. Porque todos sabem que és incoerente. Vamos falar dos sons dele, ok? Primeiro faz um som com hipnose. Grande cena, a bater no topo. Depois daí, saiu tudo roto. Quando aquela tal tropa saiu no aborto. Depois vieram as fábulas. Braciam histórias de encantar. Mas tu arranjas sempre maneira de ninguém gostar. Depois foi o rimas em loop. Mas o quê? Tu aqui parece um flop. Foi o guia perfeito para acabar com a tua dose. Mas nem me digas que isso é o teu melhor. Espero ver lágrimas e suor. Porque do que ouvi falar? Te cheiras a flor. E não é das que estufam. É só das que mudam. Ok. Amorulho! Ok. Vou partir o farto sem tirar o fato que leste tu és. Marque para este prato. Nem consegues suportar o garfo. Larga a tua mão. No hip-hop já passaste à frente. Agora jogamos na outra edição. Não tens dicção. Nem consigo perceber o que dizes. Por isso é que ninguém ri nem nos teus improvisos. E agora imagina isso por escrito. Já devias saber que eu só compito para ser melhor. Devias ser o interlocutor e trocar com o Malabá. Mas vale-se-vá ao menino fingir de artista e pensar que vá vingar. Não! Tu não podes trocar com ninguém. Não és suficientemente astuto. Mudar o astuto. Devantar o astral. Rimar contigo. Faz isto parecer o carnaval. Claro que ninguém te leva a mão. Aliás. Ninguém te leva a sério com esse sardo de pilintra que a mechila a fazer dread. Tu és o rei da street e ninguém me avisou. Afinal isto era tudo pelo show. Mas até esse acabou. E depois disto que és o quê que és? Vou partir para os... Desculpa. Depois disto que és o quê que és? Vou partir para os conselhos. Porque sei que isso te pode ajudar. Quando rimar, tenta dizer palavras a sério e não trocar o B pelos A's. Tu pareces o vaso, mas num estado mela ou agressivo. Até podia me aproximar. Mas cuidado contigo. É que ele é o gringo, não é? Até trazes o brinquim na orelha. Mas hoje sou eu e faço das tuas rimas uma bala comum. Para cobrir as tuas merdas de estrum. Cães, Fleezy, Kali, calem-se todos. É que ele corre muito, mas até agora só tem dados gostos. Eu sou a próxima nessa falha de emissão. Já devias ter percebido que para isso não tens plumão. Só tens sangue na mão. Tanto escreves e não te querer ouvir. São fases como chão, tanto rimas e não te querer ouvir. Por causa que ninguém quer. É muito fácil. Querer-me deitar abaixo com o que eu não fiz. Jogas muito baixo e achas que aqui havia espaço para rimar em dois MCs. Não há. Não é poesia violenta. Põe-te a andar de violeta. Aqui eu sou o Viola Davis, mas só trago a camisola preta. Porque estou de luto por ti, queres? Há mais de 10 anos que andas disto, mas até agora ninguém te conhece. Andaste a perder o teu tempo. Eu sou mais um contratempo. Chamam-me Rosa dos Ventos. Para te indicar o Norte para fazeres disso, para deixares de fazer disso. Passa tempo. É que isto é o meu alimento, caralho. Já perdi tudo o que tinha para nunca faltar música no baralho. Estas a jogar as cartas já faz tempo. E tu, nem com 10 anos te safas nas rimas, és sempre um degredo. Mas vai, Eduardo. Conta aqui à malta. Os tempos em que vieste falar comigo para te manter a moral em alta. Nunca fui falsa, mas hoje tenho-te matar. Não há outra oportunidade que a mim me possa dar. Se da primeira engasguei, desta ninguém me vai parar. Cagueiro o tempo, Cardoso, já nem sei a quantas anos. Toda a porrada no velhote, que até sim que vinha o engano. Puseram-me num lar de acolhimento. Quando vi limpar a fralda, há este excremento. Dar-lhe de comer é o dia-a-dia. Mas eu só penso em tirar a placa para lavar a boca, para lavar os dentes que não tenho. Porque é preciso ter a boca suja para falar da minha vida como se ela fosse sua. Time. Estão todos ouvindo bem? Olho. Curti a tua atitude. Nota-se que és bateimosa. Mas eu fui falar contigo. Era, pá, pá, foda-se, foda-se, foda-se. Caga, caga, caga. Não preciso, não preciso, não preciso, não preciso. Bem, quis, no rap, sempre quis fazer disto Marvel. Por isso que és bem com K, é de Eduardo, é de Silva, já no registro civil, à longa data. O H, de Hipop, hábito, H2O que nos hidrata. Sou que és para darem valor e não compararem só que és com paca. Nina. Sou cafeína, o teu corpo levanto. Tu és borra de café. Tua vitamina, catamina, minha rimar contra a maré. És mais uma, tela e branco e tomo nas tintas. Se o teu rap é mau, mé. Não queiras entrar em campo, tu vais sentir o quanto Endoroi entrar à pepe. Pé, a pé. Isto é, formiga com tua cigarra. Aqui sente-se a garra, de certeza. Para isto não tens unhas. E se tens encrava, larga esta guitarra portuguesa. Vim só para te dar barra. Vim sem cunhas. Só punhais para te espetar na cabeça. Trago os verres que tu nunca compunhas. Normal. És cigarra, dá-te à moleza. E esta vai para todos, como eu amam esta marca japonesa. Fizeram-me para que acorde-te, para trazer um concerto para esta lomba. Vais sentir o calor, dá-lhe o sol, ver comeste caracol bomba. Nem íntegra, nem que dês o teu S 2000 vezes por ronda. Nunca vais ser uma CRX. E no fim vais ver que fiz um dever cívico à minha onda. E agora tu dizes. E agora tu dizes. É fixe levar com sete ondas na tromba. Com esta já fiz o bicho. Esta só na brincadeira tomba. Knockout. Só de estar aqui fico feliz nesta minha primeira sombra. Duas rondas só para jogar x. Deixo as tacadas para a terceira ronda. Tenho a caçadeira pronta. Fica aquilo que a tua carteira conta. Money não é o que o cashmire, é só na rima aquela ponta. Trago berços de safira. Duvido alguém partir a montra. Contrafactos, alguém se refira. Se está-se a sentir do contra. Tanta ponta por onde se pega. E hoje a knockout trouxe uma pega. Ao menos para algo já serve. Deve ficar com aquele cu mais partido que o chega. E lá vem ela. Sempre que sou ar de grego. E a sua escrita grega. Onde hoje todo o people subscreve. E há para que ela nunca mais escreva. No rap não há quem te perceba. Normal teres de fechar a loja. Fazes lembrar a perceba. Com tanto mar e cismem ficar presa nas rochas. Podias ter uma vida soberba. Da maneira que metes água, vendias galochas. Tentas, mas não apagas esta lavareda. Normal todo o papel em que escreva vira tochas. Inês. Já passaram dois rounds. E nem falei em badochas ou feias. Sei que são coisas que não gostas. Então trouxe amostras de outras ideias. Mas chega de palmadinha nas costas. Vim te mostrar que esse bloco e notas que passeias. Rimas tem poucas e de espinhos tão cheias. Vinhas à busca de gluzeimas. Não faço as fitas que não te queimas das fitas. E essas dicas são temas, não sei. Mas por cá não ficas. Porque não treinas as escritas enquanto eu queimo os picas. A ver se tornas a rainha desse tal game. Desse teu reino das pitas. E eu mal vim para dar flame. E arrisquei com duas rondas ridículas. Sem te rebaixar. Para isso trouxe os ondas. Mas vou-lhe tirar as películas. Rimas em ciclo que tu nunca vais entrar. Cabam-te recusar as matrículas. E um conselho para a tua falta de ar. Vê se começas a usar mais umas vírgulas. Segundo round. Podia ter fodido mil formas. E se fosse perverso, dava mais, viu? Mas nem sequer queiras falar em performance. Aí temos a batalha na multiverso que nem sequer saiu. Depois vem a nocaute e aí somos. Eu vejo o resultado e rio. E entre nós hoje acaba-se qualquer tipo de bromance. Cá ali vai para a puta que te pariu. Fechou? É lá! É uma cinta lá. Eduardo, Eduardo. Tens umas presenças com o meu irmão. E não é só pelo nome. Vais desaparecer depois desta competição. Eu já o admiti anteriormente. Só não me tirei da ponte porque queria isto verdadeiramente. Sabes lá tu o que é estar em casa sem saber se o teu irmão está vivo ou não? Sabes lá tu o que é tirar na tua própria vida e sem torto então? É verdade, já tentei contra mim algumas vezes. É só para saberes do que eu sou capaz. Vim na paz, mas me atormenta-se a tua alma, jás. E ficarás em Alcatraz, aprisionado para sempre. Desculpa se de repente me tornei inconveniente. É que eu não devia falar mal de ti. Tu próprio já fazes sozinho. És um menino que já é grande. Devias saber que este sítio não é para o teu ninho. Então desanda daqui para fora. Se é para rimar contigo, é agora. Se é para correr contigo, é agora. Se é para correr contigo, é agora. Se é para rimar a sério, então anota. Que a minha rima é pesada a tua anda sempre torta. Mas bem-vindos. Porque hoje são servidos com este encheval. É só chavá-los a estrovar. Alguém manda um empatá-lo. Estou a decorá-lo. Tipo que em cada estal, cá o mais estou só a deborá-lo. Como mais estou só a deborá-lo. Mas hoje chama-me Débora e fós-te para a Évora. Com a esquenta inteira, não saís daqui com a andar à Cinderela. És a cadela do rap. Rap só na maquete e nem isso fazes bem. Rap só na retrato. Rap só na retrato. Não tens flow fest. Não tens flow fest. Não tens... Rap só na retrato e nem isso fazes bem. Rap só na retrato e nem isso fazes bem. Foda-se! Para rimar com... Mas eu vim a criteira para rimar com o Cash primeira. Mas eu não quero se eu tenho que parar, porque eu tenho que parar. Já estás de casa? Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Tu aqui nem tá para os dobros e queres falar do quanto, bati no fundo e entretanto vou bater tanto em ti que isto devia ser um rime de sangue. Eu rimo insano, tu és profano, Manoana zão engan. Se achas que rap é o que fazes durante o ano, estás parado ou estás morto, mas afinal tu fazes o quê? São fatos, mas não finalizas, tens a baliza aberta, mas na hora certa tu deslizas. Palavras omissas, versos em que tu improvisas, mas sempre que entras tu próprio te duvidas, são dúvidas no dilúvio de emoções. Sei que eu tenho as minhas contradições, mas tu só contrações, contra peso não há argumento. Já devias saber que só tens falta de talento. Eduardo, Eduardo, não sei nem quem te trouxe para este momento, devia estar num momento de loucura. Sinceramente, Eduardo, Eduardo, se não sabes onde estás, eu digo que estás num nocaute não de quadro, por isso é que hoje tu sais daqui a andar de quadro. Tanto a soba que até agora te levaste e não achaste que havia espaço para ti neste pátio, não há tempo. Estão todos ouvindo bem? Ei, ei, está mais que visto que tu é para a poesia, a não ser os parós e popes, e à tua pala alguém vai se ver fudido depois da edição a fazer os cortes. Ei, ei, ei! Vim falar mal da cá ali! Ei, pessoal, pessoal, por favor, por favor. Este foi o único round que eu escrevi para ela, por amor de Deus. Vim falar mal da cá ali! Ei, está ali! Como é possível não ver um monstro que assombra o porto? Ei, está ali! Eu não queria estar a ser porco, só que isto já vai dar para o torto, então eu vou-te fazer descansar um pouco, podes tirar já a tua Napoli. Oh, cá ali! Não dizes nada de jeito. Com esse ar mais que pareces o The Great, cá ali. Cá não há hate, mas para ti nem com o Google Translate. E curti aquelas fotos com os animais. Parecias mesmo o Yakari. Falam que sou simple demais e a minha time nem é os navi. No campo, jogo pela extrema-direita e na, não sou nazi. Mas se um Hitler receita, vir um Hitler aceita, começa a soltar gases da peida. Já estão mesmo a cagar para ti. Eu tenho de tomilhar, seja qual for a maneira. Porque eu nem sei bem o que tenho aqui. Mas isto cheira à interceira. Pouca poesia em tudo o que vi de ti. Vejo mais MC no Tony e tu aqui. Não, não vais fazer carreira. Hoje vais de Tinori, para Penafiel. Se perguntarem pela Cali, mateia. Sem sequer tocar na sua pele. Queres morrer a medalha liricalmente a dar tareia. Procuravas mel, suabi? Ou és só mesmo a Belbi da feira? Mais pálida, mais... Mais feia! Cresci numa cidade onde há metros nas linhas. Cresci com capacidade para fazer linhas de metro. À velocidade que batalhas não é igual lá que tu caminhas porque se fosse tinhas a menos umas graminhas mantias a linha. Isso é certo. Mas não vou pôcar com piadinhas. Ou sequinhas, por ser deserto. Do tipo, o chão onde pisas vira gravilhas. Traz pedrinhas do concreto. Quem foge de ti põe-se a milhas e continua a ver-te perto. Nas sapatilhas és uma pastilha. E hoje, minha filha, sais daqui de cu aberto. Metaforicamente falando. Atenção. Hoje quem te come é só o meu ego. Sinceramente, para isto não tens pulmão. Ou não tens pulsão ou estás com leque. Para começares uma boa construção, esqueces a tensão e compras um leque? Abá, não vem na tua tromba. Prejuízo foi só mesmo na conta com a EasyJet. Não estás pronta para o meu rap. Eu não sou dos que não faz ponta. Tudo que a minha caneta aponta é one tap. Escusas de vir do contra. Confessa que até ficas tonta. Minhas rimas tu perdes conta. Isto não é amor. É febre. São coisas que a tua mente ainda não percebe. Tens de crescer mais um bocado. Eu sei que curtias ser uma capicua. Mas ficaste numa mais de capivara. E todos sabemos que não nasceste com o cu virado para a lua. No mínimo nasceste com o cu virado para a cara. E eu não te entendo. Tipo, se tem legendas a Sakura. Mas hoje trago a Sakura, que é rara. Chega dessa secura. Todos sabemos que não querias uma ditadura. Mas à noite sonhas que te chega é bara. Para. 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 Ei. Decidi fazer isto de uma novela. Para que achasses mais simple. Já que estás a levar por tabela isto já parece mais pinball. Simball. Tudo é até roubar-te o prato onde comes. Todos sabemos comes num simball. Tu precisas de treze quartos. Aí eu me mato num single. Está fechado. Droga! Beba! Amado! Bora. Pinballos! Passa, Manuí! Bora! working off-me é percebe que é baile ir��. Nocaut! Vamos! Não, 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 não! Come On!